Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma inteligência artificial grátis que você vai poder criar vídeos darks ilimitados para monetizar seu canal com a dica que eu vou passar no decorrer deste vídeo para te ajudar. Então, se este vídeo de alguma maneira estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então cheio de delongas, vamos ao vídeo. Galera, essa aqui é mais uma ferramenta de inteligência artificial que com certeza pode ajudar muito vocês nas tarefas do dia a dia. A gente vai dar uma passada rápida aqui para ver algumas das funções dessa ferramenta que a gente também consegue utilizar de maneira gratuita. E aqui pessoal, eu achei a ferramenta bem interessante porque ela tem diversas outras ferramentas aqui dentro, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Eu não vou me aprofundar muito aqui para não ficar um vídeo muito longo para vocês estarem assistindo depois. Vou mostrar apenas o básico da ferramenta. Vou clicar aqui em mostrar mais. Como a ferramenta está informando aqui pessoal, tem ideia para blogs, apresentação para blogs, títulos de blog. Sessões de blog, conclusão do blog, escritor do artigo, pontos de discussão, resumo de artigos, reescritor de artigo, reescritor de parágrafo e reformulação de conteúdo. Então é uma ferramenta bem legal pessoal, tem mais funções aqui logo abaixo. Com certeza é uma ferramenta válida, a gente tem uma conta aqui dentro, ela está utilizando em nossos projetos, principalmente utilizando a conta free da ferramenta. Tem aqui stories, resumir para um aluno da segunda série, extensor de texto, conteúdo encurtado. Tem bastante ferramenta legal aqui pessoal, para vocês darem uma conferida depois. E essa ferramenta aqui também tem uma opção para estar criando imagens dentro da ferramenta pessoal. Olha só que bacana aqui as imagens. Eu não vou estar fazendo mais testes aqui com a ferramenta agora, para não ficar um vídeo muito longo, como eu falei para vocês. Mas vocês testem a ferramenta aí, para ver os limites dela na conta gratuita. Então pessoal, continuando o nosso vídeo então, essa aqui é mais uma ferramenta para a criação de vídeos utilizando inteligência artificial. Essa ferramenta a gente consegue utilizar ela de maneira gratuita. A ferramenta fornece todos os meios de crédito para a gente estar criando alguns vídeos aqui dentro da plataforma. Para você criar sua conta, basta você utilizar sua conta do Google e estar criando uma conta de maneira gratuita. Aqui na parte de cima da ferramenta a gente tem mais algumas informações, como modelos de vídeo. A gente pode dar uma conferida. Bastante coisa legal aqui também. Temos aqui planilha para vídeo. Temos aqui também vídeos de estoque. Aqui são os vídeos separados por categorias. Galera, olha só que interessante isso aqui. Com certeza é uma ferramenta que pode ajudar muita gente nos projetos do dia a dia. Todos os vídeos aqui separados por categorias. Todas as mídias. Muito legal. Vamos voltar aqui na página. Logo aqui abaixo tem mais algumas opções, mais algumas informações. Instantaneamente vídeos animados a partir de texto. Nossa tecnologia de texto para vídeo animado. Use IA para criar um rascunho de vídeo em segundos. Economizando inúmeras horas de criação de vídeo. Veja como funciona. Personalize e compartilhe. Montar esboço de vídeo. Digitalizar e analisar. Bom pessoal, assim que vocês estiverem com a conta de vocês criada aqui dentro da plataforma de inteligência artificial para criação de vídeos. Vocês vão poder estar começando a criação do seu primeiro vídeo. É só estar clicando aqui em criar vídeo. E aqui a ferramenta te dá algumas opções. Assistente de IA. Comece com um clipe de vídeo de estoque. Explore modelos pré-fabricados. E assistente storyboard. Eu vou começar aqui com explorar modelos pré-fabricados. Como é aqui apenas um vídeo para exemplo, tá galera? Vou estar escolhendo algum tema aqui para fazer o vídeo. Em linguagem, vou mudar para português. E aqui te dá várias opções. Utilizar esse tema aqui por exemplo. Aqui já te traz um vídeo com algumas informações. Agora aqui a gente pode começar a editar o nosso vídeo. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem. Basta estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Vou dar um play aqui no vídeo para a gente ver como é que está ficando a nossa criação. Mas antes a gente vem aqui em sound. E diminui aqui o som. Deixa ele zerado. E evita utilizar essas músicas aqui, tá galera? Porque sempre tem a chance de estar dando algum problema de direitos autorais. Interessante a gente estar fazendo upload de alguma música aqui nessa opção. É da plataforma do YouTube aqui para dentro para estar utilizando aqui no nosso vídeo. Aqui a gente também tem a opção para estar adicionando a nossa voz. Pode estar gravando aqui ou fazendo o upload aí de uma voz pré-gravada. Então passado isso aqui. A gente também tem aqui a opção de acionar mais cenas, tá galera? Caso seja de interesse, a gente pode estar adicionando outras cenas aqui no nosso vídeo. Aqui também tem a opção para importar mais arquivos. Para mexer em texto também, ó. E aqui o interessante é que o texto aqui que vai aparecer no nosso vídeo já vem em português. Então é bem legal aqui essa ferramenta para a criação de vídeos com inteligência artificial. Vou botar aqui para rodar. Vamos ver como é que vai ficar o nosso vídeo. Aqui, galera, como eu falei, a ferramenta vai passando as cenas, né? Com todo o texto aqui em português. A gente consegue estar editando esse texto que está passando aqui na nossa tela. Indo aqui na opção de texto, na barra lateral direita. E aqui, galera, eu vou passar uma dica para vocês estarem utilizando essa ferramenta aqui sem limitação, tá? Vocês vão poder fazer quantos vídeos vocês quiserem aqui dentro. Utilizando essa técnica. Basta vocês estarem colocando, pessoal, a tela para gravar aqui, né? Coloca o vídeo para rodar que nem eu coloquei aqui. E utilizem o gravador de tela. Vocês vão poder fazer quantos vídeos vocês quiserem. Montem o vídeo todo aqui. Assim que vocês terminarem de editar, gravem a tela. Depois voltem o vídeo e refaçam a edição que vocês querem. De acordo com o que vocês querem mudar no vídeo. E façam novamente a gravação. E assim vocês podem fazer quantos vídeos quiserem. Até criar um canal aí e conseguir monetizar. Fica bem legal o vídeo, né, galera? O link da plataforma vai estar na descrição do vídeo para vocês. Bom, aqui como eu falei, então, né, pessoal. Vocês podem estar adicionando mais cenas, ó. E caso vocês queiram aí estar baixando o vídeo normalmente, né, pessoal. Vocês podem vir aqui em compartilhar, ó. Aguardem um pouquinho. E vem aqui, galera, ó. Nesse botão. Aí vai vir aqui para esse painel. E aqui vocês têm a opção para estar fazendo o download do vídeo, ó. Para vocês criarem mais vídeos. Vocês podem vir aqui também em vídeo templates. Galera, uma coisa bem interessante aqui nessa plataforma. Que a gente tem diversas opções de templates, né, que a gente consegue estar utilizando. De maneira gratuita. Aqui, como vocês podem ver, ó. São muitos, galera. Muitos templates mesmo, ó. Quanto mais a gente vai rodando a barra, mais vai aparecendo para a gente aqui. Está aplicando no nosso projeto, ó. Tem muitos templates. Bem legal mesmo, galera. E para a gente utilizar os templates aqui da plataforma em português, basta vir aqui. Selecionar a opção português aqui, ó. Vai ter diversos templates aqui que vocês conseguem estar utilizando. Basta estar escolhendo aqui para estar aplicando nos projetos. Aqui a gente tem mais opções, né, pessoal. Aqui também tem o storyboard, ó. Aqui vocês podem estar explorando a ferramenta, né. Aprendendo mais sobre ela. Aqui tem a opção de inteligência artificial. Pode estar adicionando um tema aqui nessa caixinha. E pedindo para criar. Então, pessoal. Uma ferramenta bem completinha que eu mostrei para vocês, né. Espero que essa ferramenta realmente ajude vocês na criação dos vídeos para o canal. Então, galera. O vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho